Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Raquel, não sou uma expert em design think, não vivo disso, faço isso por hobby, gosto do assunto, não tenho estudado e tenho participado como voluntária em alguns eventos dessa área como coach em design think, mas eu sou consultora de social manager, mas como tem muito interesse no assunto, a gente resolveu falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre os processos do design think e o cara vai mostrar alguns exemplos práticos de como eles estão utilizando isso nesse apê. Então, essa é a nossa agenda. Então, inicialmente o que é design think, né? Design think, na verdade, não é uma coisa que inventaram agora. Muita gente fala assim, ah, mas eu já sempre usei isso aí, isso já sempre existiu, isso existe há muito tempo. É uma maneira de pensar, a gente fala mindset, é uma forma de tratar soluções de problemas, sem entrar sempre no usuário. Então, a ideia é que você tente fazer as coisas da melhor forma possível, sempre pensando na pessoa que vai receber aquilo, você vai solucionar o problema, você vai dar um produto. Você sempre se põe no lugar visual. Essa é a ideia que a gente não tem. É uma abordagem multidisciplinar, você tende a formar teams de pessoas de várias largas para que vocês consigam ter backgrounds diferentes, para conseguir trocar informações de forma que vocês consigam pensar no lado do usuário, se colocar no lugar do usuário para conseguir dar para ele uma solução que realmente atenda o que ele precisa. É uma maneira de você integrar processos de criatividade e conseguir inovar. Pensar no lugar do usuário faz você conseguir criar produtos inovadores, serviços inovadores. Muitas vezes você não pensa no lugar de não ter criado um produto, você pensa no que você acha que um usuário vai querer. Mas você esquece de pensar como é esse, colocar no lugar dele e tentar entender o que ele realmente precisaria para conseguir atender aquela necessidade. Então, o que você tem que fazer é colocar o usuário no centro, tanto que existem fatores humanos, o que é necessário do usuário para o usuário, quais são os fatores técnicos, o que é possível ser implementado e quais os fatores do negócio e o que é economicamente viado. Então, o usuário no centro e você pensar nesses três toques, o que eu posso fazer, o que é possível e o que ele quer que eu faça, o que ele realmente precisa, qual é a necessidade que, às vezes, ele não consegue expressar e você tem que descobrir que no fundo ele é pelo que ele quis ser lado. Então, onde que pode ser usado o design thinking? Tem tudo. Então, às vezes as pessoas dizem, eu falo, esse design thinking não é para fazer produto, eu posso usar isso para software, eu posso usar isso para aquilo, para qualquer coisa. Então, eu posso usar esses processos no design thinking para eu conseguir produtos. Então, por exemplo, como eu poderia criar, esses são exemplos da cliente, que é um treinamento que eu fiz, quando eles estavam explicando como pode ser usado o design thinking, eles dão esses exemplos de cases que eles tiveram. Então, por exemplo, eles usaram os processos do design thinking para criar um sonho para famílias que vivem em lugares que não têm infraestrutura. Então, para você conseguir atender, ajudar uma pessoa, isso é o socio-innovation que a gente fala, vamos fazer uma coisa para ajudar alguém. Como que você vai conseguir realmente ajudar uma pessoa que vive numa situação dessa e você não vive com ela, ou pelo menos por um jeito. você precisa se colocar no lugar dela, foque na pessoa, precisa daquele serviço. Isso, você usando, passando pelos processos do design thinking, você consegue realmente descobrir o que é que a pessoa precisa. Espaços. Se você for construir, por exemplo, uma sala de hospital, no caso aqui é o exemplo, como você conseguiria melhorar uma sala de espera de um hospital de forma que as pessoas não continuem, não pegam a doença umas das outras, vocês estão transmitindo a doença, não é um exemplo. Mas, para qualquer outro exemplo, você vai criar algum espaço, você precisa pensar no usuário que vai utilizar aquele espaço, em todos os aspectos, por que seria realmente necessário para atender aquele usuário. Existe o design thinking de serviços, que é o Service Design, que é criar novos serviços, também pensando na pessoa que vai usar aquele serviço, então você vai focar na necessidade do usuário, você vai criar algo sabendo já o que é que o usuário realmente precisa, que serviço você vai oferecer para ele. Então, por exemplo, como podemos criar um serviço de transporte seguro, confortável e rápido para um público de um espetáculo. Esse exemplo foi um exemplo de um curso que eu fiz, em Adafone. Nós tínhamos como desafio criar um serviço para levar pessoas que vêm um show em Boluvi, por exemplo. Todo mundo reclama, vai para um Boluvi, que é difícil chegar, não, para assistir o show, o transporte é publicado, não tem onde parar o carro. Então, o nosso desafio no treinamento era tentar criar um serviço para que as pessoas conseguissem chamar um show sem se estressar, tivessem segurança nesse transporte, conseguissem ter conforto. Então, a gente tinha que pensar como todas as necessidades de uma pessoa que vai para esse show, de onde ela vem, se ela mora em São Paulo, se ela mora em outro estado, se ela vem do avião, se ela vem de ônibus. A gente tinha que criar um serviço inovador, que ainda não existe, para facilitar essa vida dessa pessoa. E também a parte do software. Então, eu posso criar novos produtos de software, novos sistemas, pensando quem é o usuário que vai utilizar aquele sistema que ele sofre. Então, eu vou sair fazendo o programa antes de saber quem vai usar, que é o que a gente faz. A gente fala, ah, tem uma ideia, vamos criar um produto, uma app que faça isso. Tá, mas quem vai usar? Você sabe, se foi lá e sentou o lugar da pessoa e pensou, essa pessoa vai utilizar essa app. O que a gente precisa? Qual é a necessidade dela? Você vai fazer isso para quem? Para quê? Então, primeiro você pensa no usuário, se coloca no lugar dele e consegue, então, criar uma coisa que realmente vai ser suficiente. Mas, se fizer aquele curso, por exemplo, é como podemos criar um sistema que melhora a comunicação entre diferentes equipes de um hospital. Você tem enfermeiros e tem médicos que não se comunicam quando você esperava. Então, às vezes o enfermeiro não sabe o que exatamente o paciente precisa, o médico não sabe o tratamento do enfermeiro que está dando, porque, na verdade, a gente cuida do paciente não médico, do enfermeiro, quem tem gente no hospital sabe disso. Se essas equipes não se conversam e se o enfermeiro que entra no próximo turno também não se conversa, eles não conseguem tratar o paciente de qualquer forma que ele deveria. Então, como a gente poderia criar um produto, um sistema que pudesse facilitar essa comunicação? E o design entendimento também ajuda ali, por exemplo, a criar um sistema como esse. Então, quais são os processos do design thinking? Não sei se vocês conhecem, existe o Russell Plattner Institute School of Design Thinking, que é uma escola de Potsdam, que existe também em Stanford, existe um instituto também de AD School de Stanford, que é um instituto que é o nosso prato e que ensina os processos de design thinking para os estudantes que estudam nesse instituto. E a gente usa, vou falar aqui dos processos, seguindo a metodologia que é ensinada no nosso prato político. Então, existem uma série de processos que a gente segue até a gente conseguir dar uma solução para um programa, para criar um novo serviço, para criar um novo produto, modificar um espaço, mas a gente tem alguns métodos, uma metodologia, alguns processos que a gente precisa seguir para chegar no nosso resultado. Então, inicialmente, a gente precisa fazer um entendimento do problema, né? A gente tem que entender o que é que a gente quer resolver. A gente vai focar na solução só para aquele usuário. Então, a gente vai ter que entender o que o usuário precisa. Tem que ter um entendimento igual ao meu time, com os formatinhos multidisciplinares, para não entender qual é o problema que eu vou solucionar e vou passar a observar essa pessoa, existem métodos para isso, para conseguir entender exatamente o que eu preciso atender para criar aquela solução. Então, existem algumas fases, a fase de entendimento e observação, a fase de ponto de vista, que quando a gente, no time, consegue concluir, todos estão com a mesma ideia, vou passar um pouco mais para frente, explicar melhor as coisas. Então, existe essa fase de criar um ponto de vista comum dos times, entendendo que os times são multidisciplinares, existem pessoas de várias áreas, então as pessoas têm pontos de vista muito diferentes, porque cada um vem de uma área diferente. Então, eles precisam se unir e conseguir chegar a um ponto de vista comum. E assim que vocês, com o que esse time, conseguem entender, fazer uma observação e criar um ponto de vista, é que eles começam a ter ideias. Então, as pessoas vão começar a fazer uma ideiação para ter várias ideias, para que consigam, ideias que possam resolver o problema daquela pessoa, daquela persona que a gente vai criando, que a gente consiga dar uma solução para aquele problema. Uma vez que eles têm várias, têm essa fase de ideação, que a gente tem também emocionado para isso, a gente cria um propósito, é importante criar um propósito para testar aquela solução que você idealizou. Então, primeiro, você testa, faz um protótipo, esse protótipo não precisa necessariamente ser um pop, você cria um monte de produto, você pode fazer protótipo com qualquer coisa, com levo, com caixa de papelão, você precisa, pelo menos, fingir que você tem aquilo que você quer oferecer e testar com algum usuário que seja aquele usuário que você decidiu que você vai atender. Você faz esse protótipo, testa com o usuário, volta, colige o seu protótipo até que você consiga, normalmente, atender aquela pessoa. Se o seu serviço é esse, isso é a solução que eu gostaria. Então, existem essas fases, sempre centradas a mais um ano. Então, quais são as raízes principais? Primeiro, a gente monta times multidisciplinares. É importante ter pessoas de várias áreas. Se você está numa empresa e vai fazer design thinking para modificar alguma coisa na empresa, para melhorar o processo, para melhorar o espaço, você junta pessoas de áreas diferentes, cada vez não tem pontos de vista diferentes. E aí, existem algumas áreas para trabalhar no grupo para que isso efetivamente funcione. Então, primeiro, sempre ouça o outro, não é uma conversa por vez. Então, quando você começa a discutir, quer até entender o problema que você vai solucionar, sempre tente escutar a pessoa, sempre uma conversa por vez, porque todas as pessoas têm que dar o seu diferente ponto de vista. Essa é a ideia do grupo multidisciplinar. Ser visual, tentar desenhar mais do que escrever. Então, entendo que é muito importante que você consiga passar papel e imagens daquilo que você está imaginando, não só ficar escrevendo. Então, seja o mais visual possível. Busque quantidade. Tenha várias ideias. Não importa o número de ideias que tem que ser cada vez maior. A gente fala, vou ser o quanto que tiver em inglês. Quanto mais ideias você tiver, não importa com a sua ideia, você acha que seja uma ideia ruim. Isso não importa, não julgue as ideias, não julgue as suas ideias, não julgue as ideias dos outros. Veja, você tem que ter as ideias mais radicais, porque se você tem mil ideias, pode ser que dessas uma ideia que vai ser realmente a solução do seu problema. Então, construa sobre a ideia dos outros, não julgue. Às vezes, a gente se junta, começa a discutir um problema e fala assim, ah, essas ideias não têm nada a ver, você não pode fazer isso. Porque uma ideia que você acha que não tem nada a ver, pode esquentar uma ideia em outra pessoa e, no fim, vocês vão concluir que realmente algo que aquela pessoa disse que parecia não tem nada a ver é o que exatamente vai ser inovador no projeto que você vai criar. Encolar já ideias radicais, já tenha quantas ideias que você quiser. Faz uma ideação aí, você deve escrever e desenhar tudo o que passa pela sua cabeça e manter o foco naquele tópico que é o desafio que vocês estão tratando. Eu tive um exercício em que o grupo começou a viajar muito, que a ideia era essa mesmo, eu tenho várias ideias e tal, mas começaram a fugir do foco. Então, eu tive que falar, gente, vocês estão saindo do foco, vocês não vão conseguir chegar a uma ideia comum, porque vocês estão começando a viajar demais. Então, ok, tem ideias radicais, mas o objetivo é aquele desafio, vocês têm que criar uma solução para aquele desafio que vocês definiram nisso. Então, a fase de pesquisa, inicialmente eu falei que o primeiro processo é de observação e de entendimento. Então, primeiro, se a gente tem um desafio, eu preciso criar um sanitário para uma pessoa que vive em um lugar que não tem infraestrutura sanitária, eu vou ter que fazer pesquisa, não entendo nada disso. Então, eu vou ter que visitar o local, vou ter que entrevistar pessoas que vivem aquilo, tentar descobrir delas o que elas realmente precisam e eu tenho que saber fazer esse tipo de entrevista. porque se você chega e pergunta, às vezes, para uma pessoa na borda, uma pessoa na rua, nem sempre ela vai te dizer o que ela pensa. Então, você tem que aprender a perguntar de uma forma que, à medida que a pessoa vai respondendo, você vai tentar entender o que ela está dizendo, o que ela não gostaria de dizer, porque as pessoas dão sinais, às vezes, nos versos e elas não falam porque elas não estão se imaginando. Então, você tem que tentar observar, fazer a entrevista, também observar a distância, existe um método que a gente observa a pessoa sem que ela perceba e tenta acompanhar qual é a realidade dela e capturar tudo o que está acontecendo. Se você trabalha em time e faz esse tipo de pesquisa, sempre uma pessoa, ela tem tudo o que ela achou que era relevante enquanto aquela observação e aquela entrevista aconteceram. Uma vez que você faz essa observação, essa fase de pesquisa, você volta para casa, volta para o grupo e faz uma síntese de tudo o que você observou e entrevistou. Então, o time muitas vezes se separa, cada pessoa vai para um lugar ou duas, três pessoas vão para um lugar diferente, ter observações diferentes, entrevistar pessoas de perfis diferentes. Elas voltam para o grupo, fazendo a síntese de tudo o que elas observaram. A gente usa muito o storytelling, cada um vai contar a história do que viu, do que conversou, com entrevista dele. Então, a gente, cada pessoa, isso é importante um ouvir o outro, cada pessoa vai contar o que foi a sua experiência nessa fase de observação. E quando a gente faz essa fase de storytelling, a gente tem um mapa de empatia, a gente tem um mapa de empatia aqui para falar assim, ah, eu perguntei isso, essa pessoa me disse isso, mas eu percebi que ela sentia, eu achei que ela sentia isso e que ela realmente queria fazer isso. Então, isso eu tenho que chamar de mapa de empatia. Muitas vezes o que a pessoa te diz não é o que ela realmente está sentindo. Então, a gente faz um mapa de empatia de todas as pessoas e o objetivo disso é que a gente consiga criar a nossa persona. Então, eu posso ter entrevistado 10, 15 pessoas, mas eu tenho que solucionar o problema de alguém. Eu tenho que criar uma persona. Para quem que eu vou atender? Para quem que eu vou resolver o problema? Quem é a minha persona? Quem é a pessoa própria que eu vou criar aquele serviço, aquele produto? Então, uma persona não necessariamente é uma pessoa que eu entrevistei. Ela pode ter um conjunto de características de várias pessoas que eu observei. E aí eu falo o quê? A pessoa que eu vou atender é aquela e a partir daí a gente vai criar o produto. ou o serviço, sempre lembrando o caminho daquela pessoa. E para isso a gente faz um tratamento de todas as histórias e esses mapas de empatia que a gente cria e a gente chega num ponto que é a persona e o ponto de vista. Qual é? O que é que eu vou resolver para aquela pessoa? Uma vez que eu tenho essa persona e que eu fiz essa observação e essa simples, então aí chega a hora de criar ideias. Até então a gente não faz parte de ideação. Só depois que a gente tem uma persona definida, a gente sabe quem é o nosso foco, quem é a pessoa que a gente vai se colocar no lugar e tentar solucionar o problema dela, a gente começa a fazer de ideação. E existem várias ferramentas para isso. O que é só um exemplo de brainstorming, que é o mais comum, mas existem várias ferramentas de ideação, de desenvolvimento de ideias. O brainstorming você pode fazer numa mesa. Aqui a gente fez um exercício muito legal nesse projeto, que usa muitas formas de fazer brainstorming. a gente tem que se sentir confortável no chão e quando eles fizeram esse exercício, eles se sentiram confortáveis e precisaram conseguir ter mais ideias, porque eles estavam em uma forma diferente de trabalhar. Eles continuam a sentar numa mesa e tal, para discutir. Eles deitaram, começaram a ter ideias aí. Foi bem legal que eles falaram isso aí, de ter muito mais ideias nessa posição, a gente não sabe explicar porquê. Então, a ideia de visão não tem que ser que seja divertido. As pessoas têm que se sentir confortáveis, para que assim as ideias tenham mais tranquilidade. Então, uma vez que eles tenham essa fase de ideação, as pessoas vão anotar em post-its, vão desenhar em post-its tudo o que passa pela cabeça delas, que poderia ser usado para resolver o problema, para dar aquela solução que eles querem. E aí eles criam uma pergunta, que a gente fala de uma, que chama, how not we? Então, como poderíamos resolver o que exatamente você quer resolver? Então, saber qual que é a solução que você vai dar para aquela pessoa. Então, eu defini quem é a minha pessoa e eu quero resolver aquela específica necessidade dela. Então, a gente tem que criar, sintetizar essas ideias de forma que a gente consiga encontrar ideias que nos ouvem aquela pergunta que a gente criou. Como poderíamos criar, por exemplo, um ser amitado para aquela pessoa ficar no lugar que não tem que ter estrutura, ser amitado. Então, como a gente tem que ter várias ideias, quanto mais ideias menor, a gente tem que, no fim, votar as melhores ideias. Então, você vai ter lá 300 post-its cheios de desenhos, mas aí chega uma hora que eu falo, ok, vamos agora pensar como que a gente consegue integrar todas as ideias, quais são as melhores ideias que a gente vai poder usar. E aí, quando a gente consegue fazer o cluster das ideias, agrupar essas ideias e a gente tem a pergunta que a gente quer responder, a gente começa com um protótipo. Então, criar um protótipo, você pode usar qualquer material, você não precisa usar, não precisa criar um produto, uma versão de um produto, de um serviço. Você vai fazer protótipo desenhando, você vai, você pode fazer um, contar uma historinha em uma cartulina, você pode fazer um protótipo usando o Lego, você pode fazer o que você quiser, o protótipo é o que você faz em algum nível. E é uma forma de você testar aquilo que você definiu, o que você vai fazer, aquela solução que você vai criar para aquela persona, para que você consiga entender se aquilo normalmente vai ser eficiente e vai atender a necessidade daquela sua persona. Então, nesse exemplo aqui, nesse exercício, o pessoal usou cartulina, usou canetinhas, o chanteamento material, mas mesmo assim, com pouco material, a gente conseguiu ir para fazer testes da solução que eles estavam criando para o desafio deles. Então, um exemplo de um produto que foi feito usando o Design Thinking, não é de SAP, mas eu queria dar um exemplo, é o Conuntar. Conuntar é uma aplicação, é um website, uma aplicação, não sei se algum que você já conhece, que foi feito pela empresa que eu trabalho. E quando eles tiveram a ideia de criar essa APP, eles começaram a usar os processos de Design Thinking para isso. Eles queriam atender o usuário, mas eles tinham que saber exatamente qual era necessário do usuário. Então, eles queriam criar alguma forma de uma rede social que pudesse trocar a informação entre o usuário de um metrô. Porque a gente sabe que a informação oficial do metrô nunca era ideal. A gente acha que entra no site do metrô, fala que está tudo bem, mas ali está com problema e você não tem essa informação oficial com a mesma veracidade que o usuário. te daria. Então, eles tiveram a ideia de criar essa rede social e para isso eles começaram a se vestir de usuários. Alguns já eram usuários, então foi mais fácil. Outros não. Então, eles começaram a passar por todas essas fárgulas do Design Thinking para tentar entender o que realmente interessava para um usuário, o que essa aplicação ia ajudar eles. Eles queriam resolver o problema do usuário. Então, eles colocaram no lugar do usuário e tentaram passar por essas fárgulas, fizeram uma série de brainstorms, fizeram várias aviações, protótipos, testaram na porta do metrô, na estação, para poder entender o que exatamente ia atender o usuário. Não adianta simplesmente criar um OPP que eu acho que vai atender, se eu não sei exatamente qual necessidade de eles, e colocar lá para o download. Eles queriam fazer algo que normalmente fosse ajudar. Então, eles usaram alguns processos de arquitetura para isso. O comentário é uma rede social que você consegue falar com o seu Twitter, você consegue mandar para o Twitter. Então, você fala se a galerinha está realmente boa ou não, você escolhe o trecho. E com isso, eles não só fizeram entrevistas de observação, mas também eles foram usuários, eles se colocaram no lugar do usuário até o que eles eram, e ficaram imaginando o que podia ajudar, que tipo de serviço eles realmente seriam realmente eficientes para eles. Eles fizeram várias interações. Se fizeram um protótipo, fizeram várias interações, foram testando com o pessoal, não estou para ter certeza se seria isso ou não. Eu vou passar para o Fábio, para ele falar um pouquinho do Desenco na SAP. Bom, boa tarde a todo mundo. Primeiro, obrigado por estarem aqui a essa hora, até agora. E eu queria agradecer, antes de tudo, a Raquel, por ter participado da minha sessão, porque falar de Desenco Fink não é fácil, nem falar de religião. Aliás, explicar Desenco Fink é difícil, se você não pratica Desenco Fink. E falar de Desenco Fink dentro da software é mais difícil ainda. Porque a gente viu aqui como é que faz uma privada, como é que faz uma, sei lá, a gente tem incubadoras, tem exemplos famosíssimos que foram feitos usando Desenco Fink, mas a gente dificilmente vê um relatório lá, um reporte, SAP rodando, e o cara nesse documento, o cara usou Desenco Fink, não sei o que. Lá em Alves, lá em São Leopoldo, onde eu trabalho, sou gerente de desenvolvimento de um time lá em Alves São Leopoldo, da SAP Labs. A gente usa Desenco Fink, para todos os produtos que a gente faz. Por quê? Porque a gente quer colocar o usuário no centro do desenvolvimento. Então, aquela ideia maluca de fazer um software sem nunca falar para o usuário, falando só com um expert, falando só com um funcional, isso não funciona, porque depois chega na vida real, que é o escritório, a fábrica, em algum lugar assim, não funciona. O software não consegue ser usado, ele é lento, tem que preencher campos. E aí a gente começa a ver o quê? Você já deve ter visto isso nas bandeadas. É o cara assim, não, aqui esse campo é obrigatório, bota qualquer coisa, que daí ele passa. Então, esse tipo de coisa não é o que que evita, porque logo de cara, antes de começar a gastar dinheiro, e antes de colocar um monte de avatar a fazer software, você sabe que ele tem que servir. Mas existe um desafio muito grande a ser vencido, e foi um desafio também mais, que é o seguinte, o design fica que custa tempo, mas ele economiza lá na frente. Antes de começar a prototipar, antes de começar a desenvolver o prototipo, como a Raquel falou. Só que esse protótipo, entre a fase de entendimento e a fase de colocar a primeira linha de código, demora entre 3 e 6 semanas, geralmente. Puxa, mas qual é a empresa que vai fazer 6 semanas isso aí? Se vocês são consultores, chegam para o cliente e vão dizer não, eu vou levar aqui 6 semanas para prototipar e ter certeza do que ele vai fazer. Não, fica à vontade, eu só não vou apagar as suas horas. O cliente vai lhe dizer. E para o nosso, também tem pressão, também tem que entregar, e também existem algumas coisas que são tão flexíveis para levar o cliente. Mas isso não serve como desculpa que a gente usou. Eu vou mostrar alguns exemplos que a gente tem aqui. O primeiro é o E-Social. Vocês devem estar cansados de ouvir o E-Social, em especial quem participou das palestras ali no fórum mesmo. E-Social é um assunto da moda. É um relatório legal, uma série de relatórios legais que a gente tem que entregar relacionado com recursos humanos. E aí você pensa assim, mas com que tipo de criatividade ou com que tipo de flexibilidade eu tenho uma lei? Porque o E-Social é uma lei. Nós também não sabíamos que tipo de flexibilidade a gente tinha quando começou a fazer. Mas aí a Raquel falou de novo, então vou tentar trazer esse gancho. A primeira coisa é entender o problema. Como é que a gente começa geralmente quando a gente vai desenvolver alguma coisa nas nossas empresas? Alguém chega e diz assim, você tem que fazer um report, um relatório, que extraia essa informação. Mas será que você precisa da informação ou você precisa do report? Sem informação, eu entro aqui. Eu vou na IC16 ali, eu olho, faço uma conta na calculadora, eu entro aqui. Você precisa do report? Então, saber o que fazer, o designfink vai te ajudar. E você não vai sair fazendo uma app, um report, um modo de pulpo, qualquer coisa que você está acostumado a fazer, porque alguém chega e manda. Você primeiro vai entender. Não, deixa eu entender qual é a sua necessidade. E isso só vai acontecer se você estiver no meio do problema, vivendo com o problema. e com o social não foi diferente. Então, se a gente pegasse um modelo tradicional, seria assim, ó, faça um report que gera esses arquivos aqui e manda para o governo. Chega. Não, o nosso desafio era o seguinte, como é que a gente vai criar uma solução para exibir um grande volume de dados, enviar, receber e controlar as cidades de informação para o governo? E foi aqui que a gente achou a flexibilidade. Então, não foi na tecnologia, não foi no layout daquilo que a gente manda para o governo, isso é fixo. Mas no processo como a gente inicia essas informações é que a gente achou bastante espaço para fazer inovação. No processo, nós fizemos 14 entrevistas, tivemos 22 protótipos. A Raquel falou ali que de dois, três, nós fizemos 22 validações. Então, da ideia inicial até a ideia final, a gente passou por 22 protótipos. Eu acho que aqui tem uma foto de um deles, né? Esse aqui já é um protótipo de alta resolução, foi feito usando uma ferramenta chamada Balsami. Muito barata, muito boa, custa 65 dólares, se não me engano. Não estou ganhando comissão para fazer o propaganda, mas vale a pena olhar. E foi assim, nós chegamos com uma ideia maravilhosa, juntamos alguns clientes da SFA e dissemos olha que legal o que a gente vai fazer para vocês. O feedback foi horrível. Em outros tempos, e vi assim que a gente só descobriu que o feedback era ruim, quando fosse visitar um cliente e tivesse algum botão no documentador em cima da tecla do enter, para passar todas as mensagens que a gente chegou a ouvir nos lugares. Não sei se alguém já percebeu isso aí. O cara tá na fábrica e ele tem que dar 35 enter, os caras botam o granqueador do enter. Não sei se é o dia de atuação. Isso acontece na vida real. Então foi uma coisa que a gente chegou a evitar. Juntamos 6 colegas, foram 3 semanas, 100 horas de pesquisa. Depois a gente chegou a um outro exemplo que levou 3 semanas de pesquisa com um time de quase 10 pessoas. E a gente chegou a um motor, que é o que foi apresentado em algumas das palestras que a gente teve aqui embaixo. E foi o processo que chamou a atenção. O que é o E-Social? Resumindo ou simplificando. Junte informação e pacota e manda para um lugar. Quem é que cuida de pacote no Brasil? O Correios. Eu quero mandar uma comenda, eu faço um pacote, manda pelo correio e o correio que se vire para distribuir e chegar no adicionatário. Onde é que a gente foi ver como é que eles cuidavam? Na agência dos colegas. Pô, mas eu tô fazendo um relatório essa aqui, cara. Eu quero ir lá na agência dos colegas. Vamos ver como é que eles cuidavam com um grande volume de pacote. Como é que eles tinham certeza que os pacotes chegavam no lugar certo. Como é que eles tinham certeza que nenhum pacote foi esquecido. Não é isso que está escrito no desafio do anterior, que é controlar e gerenciar a informação de como é que é enviado. Exatamente isso. Então, a expiação vem da onde você nem se imagina. Você faz analogias com o processo, você faz analogias com situações da BNA para trazer para dentro do seu software focado no usuário. E aqui, claro, a gente coloca muita gente, dois clientes, para validar isso aqui. Eu tenho certeza que a solução que viria seria a melhor solução do mercado. Um outro desafio também é que a gente tinha mais flexibilidade, porque não é uma legislação, não é uma mudança legal. A gente está fazendo uma localização, um projeto que ainda está acontecendo, sobre linha de crédito para serviços bancários nos Estados Unidos. Então, desde o Sonderholder, a gente faz software para os Estados Unidos. E, de novo, chegamos com um problema para nós. Eu quero que você controle minha linha de crédito assim e assim e assim e assim. Eu disse assim, como é que você sabe o que é isso que você quer? Ah, eu acho que é o que eu quero. Não, vamos descobrir o que você quer. Então, nós criamos uma solução flexível para linha de crédito, setor bancário para os Estados Unidos e Canadá. Então, o cara falava só dos Estados Unidos e a gente disse, não, vamos olhar para o Canadá, porque o Canadá é muito parecido e vamos tentar lançar uma solução única aqui. E o que é interessante, linha de crédito, ou seja, como é que eu controlo o limite? Basicamente é isso. Como é que eu sei que, de todos os créditos que eu tenho, que o meu limite está dentro do controle? Aí a gente pensou assim, puxa, nós entendemos bastante limite, somos técnicos, somos especialistas, será que a gente não está esquecendo de alguma coisa? Aí a gente foi comer um pão de queijo e a menina que estava comigo falou assim, olha, eu esqueci minha carteira, alguém paga para mim? Aí, não, eu pago. Chegamos no caixa, ela falou, Fábio, você paga para mim a moça do caixa? Não, eu anoto no meu caderninho. Mas isso aí é crédito, está dando crédito para ela. Quem que a gente entrevistou? A tia do caixa, a tia que controla no caderninho, e viu como é que ela controlava o limite dos clientes dela, como é que ela sabia que ela ia receber esse dinheiro de volta, como é que ela sabia que alguém já não está muito além do que ela pode fazer, como é que ela sabia que o negócio da mulher ia quebrar, e trouxe essas experiências para as nossas soluções de dinheiro de crédito. Não foi um trabalho básico, como eu falei, porque a pesquisa demorou, a pesquisa não, desculpa, o processo demorou seis semanas, quase dez pessoas, nós chegamos em algumas vezes no dia em dez minutos, mas geraram milhões e milhões e milhões de pontos que a gente não conhecia. Milhões é exagerado, desculpa, milhares, vamos deixar assim, foram 1.500 insights que a gente teve na hora de entender e a gente talvez não conhecia esse detalhe deles. É um trabalho bem cansativo, você pode ver as caras aqui, essa foto foi tirada às cinco da tarde, apesar do dia inteiro de trabalho, porque você tem que contar a história de tudo que você ouviu. Faz a entrevista, chega para o grupo e conta a história. Faz a entrevista, desenha. Faz a entrevista, tenta mostrar de uma forma, falar assim, Puxa, quando eu entrevistei a tia do Caixa, ela estava super nervosa, porque ela nunca tinha cansado, que talvez ela não controle bem isso para ela. Então, tentar trazer as emoções, para trazer fatos da vida real. Para, de novo, lembrando-se, centrado, você vai conseguir fazer um software melhor. Mais e mais post-it. Essa é uma coisa que eu brilho muito. Tem gente que acha que colar post-it na parede é fazer design e fim. Não, não é, tá? Então, se alguém acha que faz design e fim em uma hora, em dois blocos de post-it, essa pessoa está mentindo para você. Olhe a quantidade de post-it que a gente tem na parede lá atrás. Isso aqui são resultados de horas e horas e horas de entrevista. E qual foi o primeiro protótipo? Bom, ninguém ali era contador para fazer a questão da minha ideia, mas todo mundo ali sabia fazer conta de palitinho ou de risquinho, né? Nós temos no PowerPoint mesmo alguns palitinhos que se moviam. Então, a gente chega para o usuário e fala, me explica como é que você controla o seu crédito aqui. Eu tenho um clube de crédito, eu tenho linhas de crédito diferentes pelas coisas do CV. Onde é que eu coloco? Quais contas? Ah, isso aqui é um novo crédito, isso aqui é um season. Isso aqui, depois, lá na contabilidade, você reflete de outra maneira. Você vai botar em uma cuna, você vai botar em algum lugar. Então, como usuário, a gente consegue fazer uma coisa lúdica para mostrar um negócio extremamente complexo que é como garantir as linhas de crédito, como contabilizar as linhas de crédito. O usuário dava um pulo de alegria, porque ele disse assim, olha, se eu precisasse fazer um relatório, uma especificação, eu ia demorar uns 20 anos para fazer isso aí. Mas, com esses palitos, eu consigo explicar para você rapidinho como é que é. E o que que sobrou de tudo? Depois dessa experiência, a gente já está desenvolvendo umas pequenas propostas. Infelizmente, eu não posso mostrar por questões de propriedade intelectual. A condição é só para ouvir vocês a conhecerem. Mas a gente deixou pontos que estavam abertos, e aí não só com o cliente, mas com os pontos abertos dentro do SAP. Diferentes times do SAP trabalham nessa solução, e a gente não tinha a mesma compreensão. Com a questão visual do protótipo, com os testes e mais testes, a gente conseguiu ter todo mundo no mesmo entendimento. O que foi o que aconteceu? Em 100 pontos abertos, um entendimento bom. A gente achou problemas que a gente não conheceu. Então, de novo, se alguém chega e diz para fazer um relatório assim, ele está mostrando o problema que ele conhece. Ele não está mostrando o problema que ele não conhece. Um design fixe traz problemas novos. Ou seja, é um problema que gera problemas. E a gente conseguiu resolver detalhes. Então, na conversa com cada um dos nossos entrevistados, a gente conseguiu enxergar detalhes que, mesmo um especialista, super especialista, talvez não conseguisse dar esses detalhes. Certo? Eu queria ter mais tempo para mostrar muitos outros projetos que a gente tem, mas, infelizmente, eu não tenho. Então, eu agradeço de novo a presença de vocês. Agradeço a Raquel e até o SAP. Obrigado. Só um último comentário. A SAP sempre tem, nos eventos, em alguns dias de EndoJump, não sei se vocês deveriam falar, que é um evento onde os desenvolvidores têm 30 horas para desenvolver um produto, usando SAP. E eles sempre usam, enfim, eles têm usado, não sei, os últimos três anos. As primeiras seis, sete horas dessas 30 horas de desenvolvimento, eles passam por todos esses processos da EndoJump, e aí sim eles começam a implementar. Eles não chegam e começam a programar. Agora eles passam com coach, por todas essas fases, e aí uma vez que eles conseguem concluir o que exatamente eles vão desenvolver, eles começam a programar. A SAP tem usado isso também nos seus eventos de EndoJump. Obrigada. E agradeço a todos... . E aí . .